E aí galera, agora já chegando e nesse vídeo eu queria estar trazendo esse game aqui pra vocês, sim galera, Plants vs Zombies galera, esse joguinho que todo mundo conhece, todo mundo acho que alguma vez de alguma forma já jogou. Bom galera, o propósito pelo qual eu estou trazendo esse vídeo aqui é porque esse jogo jogaço galera, esse jogo te interte muito cara, você que tá parado no tédio, você joga isso cara, isso é muito viciante. Esse jogo está de graça na Ordem galera, sim, esse jogo custa em base de R$ 9,99, ele custava R$ 9,99 na Ordem galera, então agora está inteiramente de graça. Pra quem não sabe o que é a Ordem, é tipo uma plataforma de jogos, tipo a Steam, tá, onde você entra no site, baixa a Ordem, se cadastra lá e deu ponto final. Pra quem não sabe mais ainda, quando vocês fizerem isso, vocês entram lá no menu jogos grátis e cliquem na aba por conta da casa. Vai aparecer esse game inteiramente grátis pra vocês. Bom galera, eu estou trazendo esse aviso aqui pra vocês, corram lá porque eu não sei até quando isso vai ficar lá. Bom galera, aqui tem Marcelo, que é o meu irmão, e Guarujá. Eu vou clicar aqui em Guarujá, eu já vou começar um pouco, não no início do jogo, eu já joguei um pouquinho, mas também não tô longe. Tô no nível 1, na Ronda 7, sei lá como é que se diz, então vamos lá, cliquem em Aventura e vambora galera, vambora. Eu joguei pouca coisa, mas eu acho que começar desde o começo não é muito legal, o bom é começar desde o final. É, é, não ficou muito legal isso aí, deleto, deleto. Então vamos continuar aqui galera, pra quem não sabe, quem não conhece o jogo, esses girassóis, eles geram sol. O sol basicamente serve como grana aqui neste jogo. O objetivo principal desse jogo é defender o seu gramado, sim galera, essas plantas aqui atiram, essas coisinhas que matam os zumbis. Então o objetivo principal é defender basicamente o nosso quintal, a nossa grama galera. Então quanto mais girassol a gente botar, mais sol a gente vai ganhar e mais dinheiro a gente vai ter pra comprar mais plantas pra defender o nosso jardim ou a nossa grama. Falem como quiser galera, sim. Aqui, esse aqui é um atirador normal, tá? Esse aqui, o girassol é o negócio que gera dinheiro, tá? Essa pimenta ou cereja, sei lá como é que é que é isso aqui, tá? Isso aqui serve como se fosse uma bomba galera. Então ela é um pouco mais cara do que as outras, mas ela tem um dano, né, muito maior. Óbvio que você vai botar ela ali e ela vai, tsss, bum, deu, acabou. Aí acabou o bichinho. Essa batata, ou como vocês preferirem dizer, eu chamo de batata porque isso aqui parece uma batata. Essa batata aqui serve pra atrasar os zumbis. Por exemplo, se eu botar uma batata aqui agora, o zumbi vai começar a comer a batata e vai dar tempo do meu atirador matar ele, tá bom? É basicamente isso que acontece nesse jogo, tá? Aqui é uma mina terrestre, é um... eu não sei o que é isso aqui, uma topeira, sei lá como é que é o nome disso, cara. E aqui é um dos mesmos... é quase a mesma coisa desse atirador verde aqui, só que esse aqui é... ele congela os zumbis. Então é bem interessante. Plantar três girassóis incrementa suas possibilidades de sobreviver em um ataque de zumbi. Ele tá mandando eu botar mais girassol pra mim ter dinheiro pra comprar mais armamento ou coisas do gênero. Enfim, vamos plantar mais um girassol. Eu gosto sempre de fazer essa formação aqui. O girassol sempre em segundo lugar e os meus francos atiradores atrás do girassol. Eu não sou nenhum especialista nesse jogo, na verdade eu sou bem burrão nesse jogo. Mas é um joguinho muito massa, galera. Tem um vizinho, tá? Que nos auxilia no começo do jogo. Ele de vez em quando aparece. Daqui a pouco eu acho que vocês vão ver ele. O meu jogo, pra quem deve estar se perguntando, apareceu a legenda ali embaixo. O meu jogo tá em espanhol, não tá em inglês. Porque eu sou uma daquelas pessoas burras que preferem espanhol do que inglês, tá? Então, vamos botar aqui mais canhões. Esse aqui, ó. Esse bicho que tá vindo aqui na ponta, ele pula, cara. Então, ele é mó ruim pra você matar ele. Porque qualquer coisa que você botar, essa batata ele vai pular. Se você botar essa bomba aqui, eu acho que ele pula também. Então, ele é muito ruim de matar ele, cara. Então, provavelmente... Ó, ó. Ele pula. E daí ele vai pegar o nosso girassol. Viu? O alvo deles é o girassol, cara. Aproxima uma grande hora de zumbi. Então, vai vir uma manada de zumbizinho agora. Então, vamos nos reforçar. Vamos pôr mais uma aqui. Tá? E vamos começar... Vamos pôr outro aqui agora embaixo, cara. Tá? Porque a gente vai precisar. Tá? E qualquer coisa, a gente compra uma batata ou alguma coisa do gênero pra botar aqui nessa ponta. Vamos botar uma batata aqui, cara. E vamos botar uma minazinha terrestre aqui. Vamos botar uma minazinha aqui. A mina, ela demora pra armar. Tá? Quando ela armar, a cabecinha dela vai ficar pra fora. Que nem nessa foto aqui, tá? Então, ela é bem complicada mesmo, cara. Quer ver? Daqui a pouco ela vai armar. E a cabecinha dela vai soltar pra... Ó, soltou. Ficou a cabecinha ali aparecendo. Tomara que o zumbi não pise na minha mina. É. Não chegou a tempo de matar a minha mina. Coisa boa. Vamos pondo mais aqui, cara. Tá vindo mais aqueles bichos puladores. Ainda bem que eu botei uma batata aqui bem onde ele tá vindo. Vamos botar outra batata aqui, cara. Pra nos proteger. E vamos pôr outro atirador aqui. Tá bom, tá bom. A gente tá jogando muito bem. Nosso quintal tá bem armado e bem protegido. Aqui tem uma mina, então não há necessidade de a gente pôr uma batata ali no... Ao invés, na frente dessa mina ou no lugar dessa mina. Tá? Aqui tem a pá onde você pode remover alguma coisa que você botou em algum lugar onde você não queria botar. É interessante essa questão. Até porque na correria às vezes você põe alguma coisa errada. Tá? E como vocês estão vendo aí, galera. Sim, o jogo é inteiramente grátis e completo, galera. Porque quem já tentou baixar Plants vs Zombies piratão sabe que se você baixar na internet o jogo não vai vir completo. Então essa é uma das grandes oportunidades aí pra todo mundo que gosta de Plants vs Zombies, galera. Aproveitem lá. Vão lá o quanto antes pra baixar esse jogão, galera. Então vamos botar mais umas batatas aqui, cara. Tá vindo mais um negócio. Eu vou botar a bomba aqui pra vocês verem. Ah, droga. Tá aqui, ó. Vamos botar aqui. Ó. Vamos botar ela aqui. Ó. Bum. Ela mata todos os bichinhos que estão em volta, galera. Claro que ela não tem um alcance muito longo. Não é um alcance muito grande. Mas o dano dela é bem grande mesmo. Vamos botar outro atirador aqui, cara. Azar. E vamos botar uma mina aqui também. Já que a gente tem alguns espaços de sol sobrando. Tá. E vamos botar... Não, não vou botar outro atirador aqui, não. É. Vamos guardar a nossa grana. Pra qualquer coisa a gente poder usar... Ah, tem esse de congelar, cara. Interessante. Vamos botar esse aqui. Ó, ele congela, ó. Daí ele deixa os zumbis mais lentos. Isso é uma vantagem, galera. Porque em vez de eu botar essa batata, eu poderia ter botado esse azul aqui. Seria uma vantagem a mais. Agora a gente abriu esta planta aí. Que eu não sei o que que isso faz, galera. Devora um zumbi inteiro. Ahn... Pera é vulnerável às... Mientras másticas. Ela é vulnerável a alguma coisa, cara. Não entendi o que que é aquilo ali. Sou muito burra pra mim ter botado isso aqui em inglês. Casa de Guarujá. Tá o nosso quintal. Aqui tá os zumbis. Vamos jogar mais essa ronda. O que que ele tem que fazer aqui? Ahn... Elige as tuas plantas. Ah, aqui. Como só tem cinco espaços aqui. Seis espaços aqui. Você pode escolher as plantas que você quer usar. Tá? Normal. Girassol, né? O atirador normal. A batata é muito importante. Vamos botar o de gelo também. Eu sou... Eu devo estar fazendo coisa errada aqui. Vamos botar essa planta aqui também. Que eu não sei pra que que isso serve. Mas vamos botar. E vamos botar a pimenta também. E vamos jogar, galera. Vamos que bom. Vamos jogar só mais essa partida aqui. E vamos encerrar o vídeo. Já vamos plantar um girassol. Tá? Porque a gente precisa de dinheiro. Tá? Ele já forneceu. Cada girassol... Cada vez que ele dropa um sol... Ele... O sol vale... 50... 25... Né? De dinheiro. De grana ali. De money. Tá? Então, quanto mais girassol você ter, mais dinheiro você vai ganhar. E eu recomendo vocês botarem uns 3 girassols no máximo. Não precisa tanto. Os 3 girassols... Desculpa. Os 5 girassols que fecha um carreiro assim. É uma fileira na vertical. Tá? Vertical horizontal. Não. Vertical. Isto. Vertical. Então é bom fazer só uma fileira na vertical. Porque vocês já vão estar bem protegidos. Vamos plantar outro aqui já. Aproveitar que não tá vindo zombies. Tá? A gente vai ter o privilégio de plantar mais um girassol. Porque o zumbi veio no mesmo lado. Onde eu já tinha botado um canhão. Tá? Eu não sei como é que é o nome desse bichinho. Lanzaguisantes. É, lanzaguisantes, cara. Não é esse? Sei lá como é que é isso aqui, cara. Mas vamos... Vamos. Vamos botar outro aqui. A nossa mesma formaçãozinha tradicional de sempre, cara. É. Depois eu quero... Vou botar um de gelo. Os de gelo. Vou fazer uma fila aqui dos... Dos congelantes. Porque assim vai atrasar. E vai dar tempo de eu matar os... Os outros, cara. Nils gera um dano igual. Então ele é bem bom. O de gelo é bem interessante. Depois eu vou botar uma planta carnívora. Eu vou botar uma planta aqui, ó. Eu acho que é tipo aquelas plantas armadilhas, cara. Que você bota e pisa e mata. Sei lá como é que é. Mas vamos testar agora, cara. Eu não sou... Como eu disse, eu não sou nenhum fã desse jogo aqui. Tá? Por isso que eu não sei muita coisa dele. Tá? Mas eu achei muito interessante, cara. Eu, na verdade, eu nunca tinha jogado ele. E daí eu fiquei sabendo, por meio de notícias aí, de que estava rolando esse jogo grátis na hora. Gente, então não, cara. Eu vou lá baixar só pra ver como é que vai ser. Porque eu já tinha visto os vídeos dele. Mas eu nunca tinha... Tinha tido uma experiência própria, né. Então... Foi bem interessante. Vamos botar um de gelo aqui, cara. É... Ah, esses baldes aqui a gente tem que cuidar, cara. Sabe por quê? Porque esses baldes aqui são bem resistentes. Primeiro você tem que quebrar o balde pra depois quebrar... Matar o zumbi. Eu quero botar uma de gelo aqui. Eu quero... Aqui, dropou. Foi. Porque assim eu atraso ele. Ó, isso é muito importante. Essa de gelo é muito boa, cara. Isso aqui é... Pô, isso aqui é de Deus, mano. Hã... Questão aí dos vídeos grandes, galera. Eu nem sempre vou trazer vídeos grandes. Esse aqui vai ficar um pouquinho grande. Porque eu tô fazendo duas partidinhas aqui. Tá rapidinhas. Era pra ser um vídeo só de aviso. Mas eu queria trazer um pouco mais esse game aqui pra vocês. Esse game é bem interessante. É bem legal mesmo. Eu curto bastante este game. Então é bem bacana mesmo de jogar esse joguinho, cara. É muito massa mesmo, cara. O negócio é bom pra caramba. E é muito viciante, cara. É viciante pra caramba. Eu comecei a jogar ontem de manhã. E... Eu não tive mais oportunidade de jogar. Mas, cara, quando eu comecei eu tinha até um monte de compromisso pra fazer. Eu ainda fiquei perdido ali uns... Uns 20, 30 minutos ali jogando. Muito bom mesmo. Ó. Ah, vamos botar uma planta. Vamos botar a de gelo aqui de novo. Depois vamos fazer outro carreiro aqui. De... Desses normalzinhos. Tá, e depois vamos botar as plantas aqui na frente, cara. Talvez alguma batata pra nos proteger. Porque tá precisando, cara. A gente tá... Tá meio... Tá meio mal com esse negócio de gelo. Tudo bem. Tá, vamos botar outra aqui. Não, vamos esperar vir. Porque não vamos botar também do nada, né. Agora tá vindo uma grande ola de zumbis. Então vamos ver onde é que tá aparecendo zumbi. Onde é que vai aparecer zumbi. Pra gente botar mais uma planta. Ali tá vindo um, mas aí tá vindo um comuzinho. Eu quero achar os... Ali, ali tá vindo dois com cone e um negócio. Ali tá vindo um balde também. Vai ter que proteger aquilo aqui, cara. Talvez eu vou botar uma batata aqui. Mas não, mas eu acho que dá tempo de matar dois. Vamos botar outro aqui. Outro franco atirador aqui. Eu gosto de falar franco atirador, cara. Isso é mó da guerrilha. Tá. Minha cadeira tá estralando, mano. Puta merda. Tá, enfim. Vamos botar aqui. Talvez uma bomba. Ah, não acredito que acabou. Só tem mais esse, cara. Não vai vir mais nenhum. Ah, não acredito, mano. Agora que tava começando a pegar preço. Mas eu acho que é só isso aqui mesmo, cara. Olha que louco isso. Vamos botar outro aqui. Vai que, né. Ah, agora... Ah, acabou. É, agora a gente abriu... Tá. Um... Pelo que eu tô vendo é outro franco atirador. Dispara... Dois guisantes... Ah, ele dispara duas bolinhas. Em vez de uma, ele dispara duas. Olha que legal, cara. Então, tá aí, galera. Plantes versus zombies pra vocês, galera. Tá aí. Tá dado o aviso. Cada vez aumentando mais. Cada vez a gente vai colecionando mais plantas aqui. Tá. E a gente sempre pode escolher seis plantas aqui pra jogar. Tá bom, galera? Eu acho que eu já mostrei mais ou menos como funciona o jogo. E já tá dado o recado. Plantes versus zombies grátis na Steam. Eu acho que era isso, galera. Quem gostou do vídeo, deixe um like, um favorito, um comentário. E, por favor, na humildade mesmo, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais. Porque isso vai me ajudar bastante na divulgação dos meus vídeos, galera. E você que tá vendo o vídeo e gostou, se inscreva no canal. Eu acho que era isso, galera. Muito obrigado por tudo e a todos. Valeu, gurizada. Falou. Tchau. 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 Tchau.